Música Fala moçada do Cifra Club, meu nome é Tassius Lima E hoje vocês vão aprender a versão completa da música Dias de Luta, Dias de Glória Do Charlie Brown Jr. Nessa música nós vamos afinar o violão meio tom abaixo Olha só como vai ficar Vamos ouvir um pouquinho da música Canto minha vida com orgulho Na minha vida tudo acontece Quanto mais a gente rala, mais a gente cresce Hoje estou feliz porque sonhei com você E amanhã posso chorar por não poder te ver mais Seu sorriso vale mais que um diamante Se você vier comigo, aí nós vamos adiante Uma cabeça erguida em manter minha fé em Deus O seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu A vida me ensinou a nunca desistir Nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir Posso me tirar tudo que tenho Só não pode me tirar das coisas boas Que eu já fiz pra quem eu amo Eu sou feliz e canto O universo é uma canção Vou que vou Durante a introdução e toda a música nós vamos ter os mesmos acordes Olha só Dó com sétima maior Lá menor com nona Mi menor Nós vamos tocar aqui com as cordas Mi zona, sol e si soltas Para quem for tocar com o ritmo Nós vamos usar o mi menor com sétima Que é esse aqui Nós vamos também ter o sol maior Nessa forma E nessa forma aqui, olha Com o dedo 3 Na terceira casa da corda mi zona Nós vamos tocar a corda mi zona, sol e si Para o dedilhado Olha só Quanto minha vida com orgulho Eu dividi esse dedilhado em quatro partes A primeira parte vai ficar assim Nós vamos começar formando o acorde de Dó com sétima maior Vamos tocar as cordas Lá Depois a Sol com o indicador Depois a Lá com o polegar Novamente Depois a Si Com o médio Depois a Sol Novamente a Lá E em seguida a Sol Depois nós vamos montar o acorde aqui de Lá menor com nona E vamos fazer o mesmo dedilhado Olha só Só que na última nota Nós vamos retirar o dedo E vamos deixar a corda suar sozinha A Sol, olha só Retirei o dedo 4 da corda Sol Então a primeira parte novamente vai ficar assim A parte 2 vai ficar assim Nós vamos começar a segunda parte Formando o acorde de Mi menor Nós podemos colocar aqui os dois dedos Para formar o Mi menor Ou então nós podemos deixar as cordas soltas Já que nós só vamos usar A corda Mi zona A corda Sol E a corda Si Nós vamos fazer o mesmo dedilhado da primeira parte Olha só Como se fosse um padrãozinho Em seguida Nós vamos tocar a corda Mi Depois a Sol Depois novamente a Mi zona Depois a Sol E agora Com o dedo 1 Nós vamos fazer aqui um harmônico natural Olha só Nós não vamos apertar A sétima casa Nós vamos deixar o dedo apenas Sobre a casa aqui Mais perto do traste possível E nós vamos tocar Não vamos apertar Porque senão vai soar assim Nós queremos esse som Você vai colocar em cima aqui da sétima E tocar Em seguida Com o dedo 4 Você vai colocar aqui na décima segunda casa Da corda Mi E vai tocar com um anelar aqui E fazer um harmônico também Depois nós vamos tocar Com o dedo 4 A casa de cima Que dá a corda de cima Que é Si E depois vamos voltar para a Mi E tocar mais uma vez Olha só como é que vai ficar a segunda parte A terceira parte Vai ser idêntica à primeira Olha só A parte 4 vai ficar assim Nós vamos começar tocando a corda Ré E depois vamos fazer um ramirono para a segunda casa Um ramirono é assim Você vai tocar essa corda E vai martelar a segunda casa Com o dedo 2 Ou com o dedo 1 Em seguida Nós vamos tocar a Misona Depois a Sol Depois a Misona novamente E depois a Sol Só que nós vamos tocar Segurando aqui com o dedo 1 Ou o dedo 2 A segunda casa da corda Sol Depois tocamos a corda Misona novamente E finalizamos com a corda Sol Solta Na primeira parte Nós vamos ter quase o mesmo dedilhado Vamos ter uma pequena variação Olha só Na minha vida Tudo acontece Quanto mais a gente rala Mais a gente cresce Hoje estou feliz Porque sonhei com você E amanhã posso chorar Por não poder te ver Mas seu sorriso vale mais que o diamante Se você vier comigo Aí nós vamos adiante Com a cabeça erguida E mantendo a fé em Deus O seu dia mais feliz Vai ser o mesmo que o meu A vida me ensinou A nunca desistir Nem ganhar Nem perder Mas procurar evoluir Posso me tirar Tudo que tenho Mas não pode me tirar Das coisas boas Que eu já fiz Para quem eu amo Sou feliz e canto O universo é uma canção Eu vou o que vou Agora A partir da primeira parte Nós vamos tocar o dedilhado A introdução Com uma variação Na segunda parte dela Olha só como vai ficar Nós simplesmente vamos tocar Aquele pequeno padrão Por uma vez E em seguida Vamos repeti-lo Então o dedilhado inteiro Vai ficar assim Caso você queira Tocar essa música Com ritmo Também para dar Uma alternada No dedilhado Se você preferir O ritmo vai ficar assim Novamente Eu dividi esse ritmo Em três partes Na primeira parte Nós vamos tocar Três batidas Para baixo E nós vamos pegar As duas primeiras batidas E vamos tocar apenas Na região mais grave Aqui ó Nas cordas mais graves Aí nós vamos pegar Mais o baixo Dos acordes Olha só E depois nós vamos tocar Mais uma batida Para baixo Pegando todas as cordas Olha só Na segunda parte Nós vamos tocar Duas batidas Para cima E uma para baixo Só que nas batidas Para cima Nós vamos tocar E vamos aqui Retirar os dedos Um pouquinho Olha Nós vamos desapertar Vamos retirar totalmente Olha só Com a mão esquerda Viu a diferença Então nós vamos tocar Duas batidas Para cima Depois de terminarmos De tocar uma batida Vamos retirar um pouquinho Os dedos E depois vamos tocar Uma batida para baixo Para completar a segunda parte E a última parte Nós vamos tocar Uma batida para baixo E uma para cima E depois vamos repetir Uma para baixo E uma para cima Olha só Durante o ritmo Vamos ter também Mudanças de acordes Olha só Nós vamos tocar A primeira parte Quando for o Dó Com sétima maior Vamos tocar apenas A primeira parte Olha só E o restante do ritmo Nós vamos tocar Com Lá menor com nona Quando tivermos aqui O Mi menor com sétima E o Sol Nós também vamos fazer A mesma coisa Olha só Quando tivermos o Mi menor Sozinho Mi menor com sétima Sozinho Vai ficar assim Apenas com ele Nessa música Eles seguem essa ordem Da progressão Como Dó com sétima maior Depois Lá menor com nona Depois Mi menor E depois nós vamos repetir Dó com sétima maior Lá menor com nona Mi menor E Sol Só que eles não fazem isso Eles trabalham de forma aleatória Às vezes é assim Às vezes é invertido Então é preciso observar bem a cifra E prestar atenção Para tocar direitinho Tanto no ritmo Quanto no dedilhado No refrão Nós vamos ter o mesmo dedilhado Na primeira parte E também vamos ter aquela variação Na segunda parte dele Olha só como vai ficar Depois do refrão Nós vamos repetir a música A partir da primeira parte Nós não vamos ter variações Exceto na letra E depois nós vamos tocar o refrão Novamente Em seguida Nós vamos ter a parte final Que tem o mesmo dedilhado Olha só como vai ficar Hoje estou feliz Acordei com o pé direito Eu vou fazer de novo Vou fazer muito bem feito Sintonia Telepatia Comunicação pelo codex Boom bye bye Bom moçada É isso aí Agora é só vocês voltarem o vídeo E treinar a música comigo Qualquer dúvida que vocês tiverem É só deixar um comentário aqui embaixo E para aprender novas músicas É só ficar ligado aqui no Cifra Club Até mais Meus Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri